Olá, você que está chegando aí, se posicione na frente da telinha, chama todo mundo porque está começando mais um meu, seu, o nosso Missão Jovem na TV. Gente, hoje vocês estão me vendo sozinha aqui, né? Sem o meu companheiro, sem o meu amor do lado, para apresentar Missão Jovem na TV comigo, mas é porque ele está doentinho, por isso que não esteve presente aqui, mas meu amor, melhoras para você e nós vamos seguindo aqui com Missão Jovem na TV, começando com tudo. Fica com a gente do começo ao final, porque hoje tem curso bíblico, tem talento jovem, tem curiosidades bíblicas, tem resumo da EBD, aquele programa completo para abençoar a tua vida. Mas antes, você não pode deixar de lá nas nossas redes sociais, eu vou até te esperar um pouquinho aqui, ó, olhando no relógio, dando um tempinho para você abrir o celular e acessar as nossas redes sociais que está passando aí no rodapé da sua telinha. E aqui do lado também, vai lá no Instagram, curte lá, tudo acompanha, segue, compartilha no Facebook, no YouTube, todas as nossas páginas, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Então, gente, é isso o nosso recadinho inicial. E agora, como vocês já sabem, nesse primeiro bloco, a gente sempre traz aqui os nossos talentos, os nossos ouros da casa, né? A Missão Jovem, graças a Deus, é um celeiro de talentos, onde Deus tem levantado muitos jovens, adolescentes, para que nesses últimos tempos venham contribuir, venham somar com o reino e com a obra de Deus. Cada programa, você conhece alguém aqui que é talento, que é bênção nas mãos de Deus e hoje não vai ser diferente. Mas antes de chamar esse quadro todo especial, eu quero dizer para você, é você que está me assistindo aí, você que louva, você que toca, você que tem um testemunho, algo para compartilhar aqui. Gente, não perde tempo, entra em contato conosco, vai ser um prazer te receber aqui no programa Missão Jovem na TV e revelar esse talento. E falando em talento, eu quero chamar o nosso primeiro quadro de hoje. Eu estou falando dele, talento jovem. Roda a vinheta! E como eu disse para você, hoje nós temos mais um talento aqui, gente, que ele é bênção. Ele é top, canta muito e eu tenho certeza que Deus vai usar muito ele através de louvor para abençoar a tua vida. Eu estou falando dele, ele que tem um nome assim diferenciado, nome de artista mesmo, viu gente? De Lermando. Falei certo? Dá um tchauzinho para quem está em casa, pode cumprimentar. Uma paz de Deus que está em casa e Jesus tem uma benção para ti hoje. Glória a Deus! Ele está aqui, muito obrigada por ter atendido o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui no programa Missão Jovem na TV, viu? É uma honra. Uma honra e primeiramente agradecer a Deus, segundo a Missão Jovem, que tem proporcionado a muitas oportunidades para muitos jovens, né? Amém! Além do nosso congresso também, que é uma maravilha e é dessa forma. Amém! E Deus nos abençoa na cada dia. É verdade! Nós vamos ouvir ele louvando ao nome do Senhor e daqui a pouquinho a gente volta para bater um papo com ele rapidão, tá bom? Vamos de louvor! O meu combustível pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos vestidos o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Diga pra ele. Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aberta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse me arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo pra eu continuar E me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desisti O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Por onde eu irei, Senhor, que eu preciso só em contente O Senhor é teu alívio O Senhor é a tua paz O teu sustento Eu creio que o Senhor tá falando contigo Através desse louvor Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e comer Tem dias que o peito aberta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse me arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Tu és o bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Ah, és o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Pra onde eu irei, Senhor, que eu preciso Só encontrar em ti És o meu alívio És o meu alívio Senhor, eu te amo Alívio Glória a Deus Esse louvor é muito lindo Louvor que traz um consolo, um conforto do céu Que em Deus nós encontramos sempre esse alívio, né? Verdade A gente, quando a gente recebe aqui os nossos convidados de Lermando A gente sempre pergunta, a gente sempre tem a curiosidade de saber Como foi a descoberta com o louvor Como foi a descoberta do seu ministério Fala pra gente, pra quem tá em casa também Ah, foi uma grande bênção, né? Quando eu descoberta o ministério, porque Eu geralmente eu tinha muito vergonha Era tímido, tá? É demais, ixi Primeira vez que eu cantei na igreja Eu fiquei numa timidez tão grande, tão grande Mas mesmo assim Eu consegui Louvar o Senhor E você tinha quantos anos ali? Tinha uns 10 anos, por aí Era criança ainda, né? 10 anos, mas de lá pra cá Nunca parou Jesus só abre nas portas Viaja pra lá, viaja pra cá Canta ali, canta aqui E assim vai E assim você tem cumprido, né? O seu chamado Isso O seu ministério Levando a palavra de Deus através do louvor Rege também, né? É Ó, gente Domingo a gente teve a oportunidade de estar lá na congregação Da Folha 35 Na qual o Dilermano também é regente lá do grupo de jovens Ele também auxilia lá com a juventude E foi bênção, inclusive um abraço pra juventude Pra os líderes Para o pastor Edson Missionária Edna também Pra toda a congregação Fica aí o nosso carinho, o nosso abraço E ele tava lá regendo Louvou ao nome do Senhor Foi uma bênção pra glória de Deus E fica aí mais um exemplo De um jovem que tem feito a obra do Senhor A gente sabe que tem os desafios, né? Que não é fácil Porém, a gente não pode desistir Porque fazer a obra do Senhor é gratificante, não é mesmo? É verdade Deixa uma palavra aí Pra quem tá em casa Uma palavra de incentivo pra esse jovem É, eu quero dizer para os jovens cantores Que estão começando agora também E os que já estão na carreira também, né? E os demais também Que tentam também se ingressar no reino dos céus E fazer a obra do Senhor Não é fácil Não é fácil Já passei altos e baixos Já levei porta batida na cara Não, aqui não é pra ti Não, que aqui não te cabe Mas eu quero dizer uma palavra pra ti O Senhor, ele tem uma posição pra ti E aquilo que é teu Vai ser teu E mais de ninguém Amém Amém, glória a Deus A porta que Deus abre, né? Ninguém pode fechar Daqui a pouquinho a gente vai ouvir mais o louvor Mas agora eu quero chamar esse quadro Que também é super legal Super bacana Eu estou falando de quadro Que traz muita informação pra você É ele mesmo Curiosidades Bíblicas na sua telinha Em Salmos 1, versículos 1 e 2 diz Para começar, vamos entender um pouco o que é meditar na palavra de Deus Meditar na palavra do Senhor dia e noite Significa refletir na mensagem bíblica em nosso dia a dia O cristão que medita regularmente Deixa seus pensamentos serem inundados pela verdade de Deus Se satisfazendo no Senhor de maneira completa A meditação do cristão deve focar a mente em Deus e na sua palavra Quando meditamos, precisamos refletir profundamente sobre Deus e as suas verdades Meditar vai além de apenas ler a Bíblia O que também é muito importante Mas a meditação é refletir tranquilamente Sem pressa Pensando no significado do que você está lendo Deixando o Espírito Santo guiar os seus pensamentos E além disso, ele gravar os pensamentos dele no seu coração Isso não significa ler toda a Bíblia em um só dia Mas refletir é aplicá-la em sua vida Durante a meditação, você ensina sua mente a pensar calmamente Sem distrações Meditar é dar prioridade às coisas de Deus Acima de toda a correria do dia a dia Isso permite um conhecimento mais profundo das coisas de Deus E intimidade com o Senhor Mas você pode me perguntar Por que precisamos meditar na palavra de Deus? Primeiramente, porque a meditação cristã É uma atitude de obediência A Bíblia diz em Josué 1,8 Não se aparte da tua boca o livro desta lei Antes, medita nele dia e noite Para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo o quanto nele está escrito Porque então farás prosperar o teu caminho E serás bem-sucedido Quando obedecemos e meditamos na palavra de Deus Isso nos traz grandes benefícios para as nossas vidas de modo geral Tanto para a vida espiritual quanto para a vida física E todas as áreas das nossas vidas Meditação bíblica é essencial para ter intimidade com Deus A meditação vai fazer você olhar para a Bíblia De modo com que faça você se identificar com o texto E assim achar respostas para muitas dúvidas que você possa ter Na meditação você também encontrará conforto para vencer momentos difíceis Pois vendo o agir de Deus na vida do seu povo Você conhecerá um pouco mais sobre o caráter dEle E passará a confiar mais no Senhor Você também irá conhecer as bênçãos e as promessas dEle para a sua vida Isso faz com que a sua fé cresça E que você glorifique o nome santo do Senhor Meditar na palavra de Deus vai fazer você refletir sobre a vida E o mundo em que vivemos E como a palavra dEle está se cumprindo Pois bem, vamos ver aqui como meditar na palavra de Deus Mas antes, não deixe de compartilhar esse vídeo Para abençoar a vida de alguém E se você estiver amando muito Clica aí no botão Valeu Demais para contribuir com o canal Primeiro, ore Antes de qualquer coisa, faça uma oração simples Perguntando a Deus o que Ele quer te ensinar nesse dia Peça para Ele te fazer sensível para ouvir a sua voz Peça também para Ele se revelar a você através da sua palavra E te guiar nesse momento mostrando as suas verdades Número 2 Leia a Bíblia Procure uma passagem bíblica ou algum versículo Ele não precisa ser extenso Principalmente se você estiver começando a aprender a meditação nas Escrituras Leia com atenção para entender o significado Leia a mesma passagem algumas vezes Se puder, procure até mesmo versões diferentes da Bíblia Pense nos diferentes sentidos que esse trecho pode ter Uma dica é ler o texto em voz alta Ou até mesmo sussurrando Algo acontece quando os nossos ouvidos ouvem a palavra de Deus E a nossa mente começa a mudar também Número 3 Pense no que se destaca Agora que você já leu o texto algumas vezes Note se alguma palavra chamou a sua atenção Talvez uma ideia ou um tema geral Ou talvez enquanto você estava lendo As palavras despertaram um outro pensamento em sua mente Não há resposta correta Deus revelará coisas diferentes sobre si Para pessoas diferentes em momentos diferentes em suas vidas O importante é que você aprenda sobre ele ao longo do processo Número 4 Use a sua imaginação Uma coisa legal para se fazer É se colocar dentro da história que você está lendo Imagine o que está acontecendo Como os personagens se sentem Como você agiria naquela determinada situação Imaginar uma cena calma Também é uma boa forma de acalmar E esquecer as distrações Número 5 Não é uma regra Como nada do que eu disse até agora Mas se você tiver um tempinho Tente escrever o que se destacou para você E no que você estava pensando ao ler o versículo Pode ser até mesmo uma frase Isso pode ajudar a solidificar o que você estava meditando E você pode consultar depois Eu mesma tenho alguns cadernos Onde sempre escrevo as minhas meditações Nos meus momentos de devocional Hoje as minhas meditações viraram as playlists Pense nisso e escutando a Bíblia Já pensou? As suas meditações podem virar até mesmo um livro Para abençoar pessoas Seria muito legal, não? Número 6 Pense nisso tudo durante o dia Em outros momentos do seu dia Leia o mesmo texto novamente E peça para Deus falar contigo novamente Muitas vezes você verá Deus falando algo novo ao seu coração Esse é o processo de meditar na Palavra de Deus Número 7 Procure aplicação Algo muito importante a se fazer é se perguntar O que eu aprendi? Como eu posso usar isso na minha vida? Você vai se surpreender como pode encontrar Aplicações em passagens que você jamais imaginou Que poderia aprender algo E para finalizar, número 8 Repita Meditar na Palavra de Deus não deve ser uma ação isolada em sua vida O Senhor falou para Josué meditar de dia e de noite É importante criar o hábito contínuo da meditação Oração e a leitura bíblica E caso você tenha dificuldade de ter esse hábito Clica aí no primeiro link da descrição desse vídeo O curso do Mateus poderá te ajudar com isso Sei que normalmente nós estamos com muita pressa O tempo parece curto, não é mesmo? Nós queremos tudo muito rápido Queremos as coisas cada vez mais rápidas A prova disso é que muitas pessoas Devem ter assistido esse vídeo acelerado E isso nos faz perder a beleza De nos aquietar e desacelerar Não fique tentado a apressar a meditação das escrituras Leia no seu ritmo E absorva o máximo possível da Palavra de Deus E você acabou de acompanhar aí Mais um Curiosidades Bíblicas Que sempre soma muita informação E conhecimento da Palavra do Senhor De todo o contexto histórico ali Que envolve a Bíblia Sagrada Trazendo e agregando mais conhecimento para nós Então fica aí mais uma dica Mais uma informação do programa Missão Jovem Na TV para você E agora nós vamos de mais louvor Encerrando esse primeiro bloco Mas olha, é rapidinho É só um break E já já a gente volta Vamos adorar o Senhor Hoje eu fui te procurar Naquele lugar Onde você me chamava de pai Esperei com tudo O que me pediu Mas você não foi Onde é que você está Escute Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Tá tão preocupado com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar de um ombro para chorar Ainda vou estar naquele lugar Onde você buscava Eu ia te encontrar Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar suas feridas E te perdoar E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Tá tão preocupado com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar de um ombro para chorar Ainda vou estar naquele lugar Onde você buscava Eu ia te encontrar Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar suas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho Nada irá Me impedir de te amar Filho, eu quis minha vida por você Filho, eu não te fiz para viver assim tão longe Meu filho Filho, eu inspirei o compositor Pus essa canção que os lábios do cantor Só pra te dizer Te amou Te amou Te amou Amo você 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 Meu filho, meu filho Amo você Amo você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Meu filho Amo você No santo lugar Eu quero te encontrar Sará suas feridas e te perdoar Lá daquela cruz morria em seu lugar Filho, nada irá impedir de te amar Filho, nada irá impedir de te amar